É o Jonatas Felipe, mais um hit, mais um hit, mais um hit, mais um hit Esse é o DJ Xixi E aí DJ, olha essas ideias dela Falou que ninguém consegue sarrar a tcheca dela Eu te apresento um bonde que é sagarraz Aqui tua tchereca pede paz ou pede mais o que? Vai, 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 senta pro paz Poxa vida, hein, ui Vai, 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 pede mais Vai, 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 senta pro paz É o Jonatas Felipe, mais um hit, mais um hit, mais um hit, mais um hit E aí DJ, olha essas ideias dela Falou que ninguém consegue sarrar a tcheca dela Eu te apresento um bonde que é sagarraz Aqui tua tchereca pede paz ou pede mais o que? Vai, 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 senta pro paz Poxa vida, hein, ui Vai, 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 pede mais Vai, 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 senta pro paz É o Jonathan Felipe Mais um hit Mais um hit Mais um hit Mais um hit Esse é o DJ Xixi Mais um hit